E salve galera, aqui é o canal do Minha em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de review. Estava com saudade dos reviews do canal Minha em Casa? Rapaziada, review e unboxing, tá? Vocês lembram uma máquina? Já entrando no assunto, vocês lembram uma máquina que eu fiz, que veio do Ali, uma AMD Ryzen, uma B550? Vocês lembram do vídeo? Eu vou por aqui, tá? Então é o seguinte, essa é a mesma máquina daquele vídeo, ok? Porém com gabinete trocado, olha que gabinete mais bonito, rapaziada. Olha só. Fiquei até empolgado. Moltec, olha que bonito, quatro fãs, ok? Perdão. Quatro fãs? Que isso, Bruno? Não vem quatro fãs, são meia dúvida de fãs. Três frontais, duas superiores e uma traseira, ok? Valeu, ó. Fonte XPG, Kyber. Muito bom. Oi? Portinha no gabinete, lateral de vidro temperado. Está aqui a máquina, ok? Do meu amigo Jonathan. Mas o que eu vi... Olha, ela estava aqui esse tempo todo, eu nem falei dela. Aquele dia de todos os gamers, aqui aí na sua casa. RTX 4060. Série 4000, modelo 60. Da NVIDIA e da marca Pallet. Modelo Infinity 2, 8 gigas. DLSS, galera. O dia que eu for grande, eu vou querer uma dessa, viu? Mas eu chego lá, rapaziada. Faquinha nina em casa. Muito cuidado. A mostradinha. Eu gostei assim. Faca aí, valeu. Senão já vai assinar a sua passagem. Não estou brincando. Os memes pegam aí e a gente sai falando. Vamos lá, rapaziada. Vamos abrir aqui, ó. Está ruim o negócio, hein? Vamos abrir aqui. Olha que coisa mais bonita, rapaziada. Ó, RTX 4060, faquinha nina em casa. Agora vamos fazer unboxing, review também. Vou fazer testes... Não, eu vim falar da placa também, do gabinete, ok? Não vamos... Olha esse cheirinho aqui, ó. Cheiro de coisa nova. Produ... Olha que bonito. Olha. Só estou vendo, né? Só eu estou vendo. Só estou eu vendo. Só eu estou vendo. Olha que legal, pessoal. Vamos tirar logo aqui da embalar. Meu isofuro aqui não falta, né? Daí, isofuro tem a Vera, né? E olha que bonita a placa, rapaziada. Eu vou falar um pouco dela para vocês. Vai rodar aí tudo no fundo da sua casa, ok? Ryzen 5, 5500. Olha, da linha 5.000, rapaziada. Da M-D-Ride, linha 5.000. Vai rodar, sussa. Vai empurrar, sussa. Vou abrir aqui. Beleza, Jonathan? Tem você aí na tua casa e vou mostrar para vocês a placa de vídeo. Ela é Dual Fan, ok? Dual Fan, novinha. Não foi taxada, né? Porque veio de revenda nacional, ok? Alimentação. Olha que bonita. Alimentação de fonte aqui, ó. Oito pinos, ok? Valeu. PCI Express. Já vem com o DirectX 12, na questão do software. Olha que bonita essa placa, rapaziada. Dá uma olhada nela aí, rapaziada. Bonitona, né? Linda. Entradas. Três entradas DisplayPort e uma entrada HDMI. Aqui aí na sua casa, valeu? Então estamos aí. Vamos dar uma lida. Especificações técnicas. Suporte completo à DirectX, incluindo DirectX 12, é inferior. OpenGL 4.6, completo, suporte inferior. Olha que legal, rapaziada. Olha só, DLSS 3. Já pode instalar também monitor com G-Sync. Olha, PCI Express, G-M4. É isso aí, ó. É isso aí, rapaziada. Um vídeo curtinho, tá bom? Mas você que tem uma fonte de 600 vai rodar, vai. Uma fonte de 500 vai rodar, vai. Uma fonte de 450 vai rodar, vai. 400, 500, 600 o quê, Bruno? 400 watts real. Beleza, rapaziada? Com o PFC ativo, toma muito cuidado aí com as multimarcas. Ah, mas a fonte de 600 watts ali, eu vi por 130 reais. Meu, isso não existe, cara. Certificado, PFC ativo, capacitor de alta lá, para ficar bem monitor, nem selo, tá? Silver Gold White, que seja de qualquer marca de sua preferência, beleza? Vai rodar essa belezura, junto com o quê? Com essa linha aqui de processador, AMD Ryzen, placa-mãe, 32 GB de memória e tal, mesmo sendo dual e enfim. Se estiver funcionando, tá calipado. Beleza, rapaziada? Então é isso daí, ó. Vai rodar com o Intel, vai. Vai rodar com a AMD, vai. Só que é o seguinte. Montou a máquina. Você sentiu o cheiro aqui? Rapaziada, ó, cheiro de coisa nova. Cheiro de coisa nova. Rapaziada, montou a máquina. Veja os watts que o seu processador toma, que a sua placa-mãe toma, que a sua memória toma, que o seu SSD toma, que o seu M2 toma, para a sua placa também toma, para você não tomar um prejuízo no bolso, valeu? Então compra a fonte certinha aí, tá? Beleza? Então é isso. O canal do Vim em Casa, Bruno, apresentando mais um review de algumas peças e partes. Não se esquece. Dá o like, compartilha, se inscreve. Muito obrigado a todos os inscritos. Rumo a 2.100 inscritos, rapaziada. Muito obrigado pelo respeito. Aqui na sua casa, Bruno, canal do Vim em Casa. Eu me despeço. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.